Sentir-se Amado O cara diz que te ama, então tá, ele te ama. Sua mulher diz que te ama, então assunto encerrado. Você sabe que amado, porque lhe disseram isso. As três palavrinhas mágicas, mas saber-se amado é uma coisa, sentir-se amado é outra, uma diferença de milhas, um espaço enorme para a angústia instalar-se. A demonstração de amor requer mais do que beijos, sexo e verbalização, apesar de não sonharmos com outra coisa. Se o cara beija, transa e diz que me ama, tenha santa paciência. Vou querer que ele faça pacto de sangue também? Pacto. Acho que é isso. Não de sangue nem de nada que se possa ver e tocar. É um pacto silencioso, que tem a força de manter as coisas enraizadas. Um pacto de eternidade, mesmo que o destino em dia venha a dividir o caminho dos outros. Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem um interesse real na sua vida, se zela pela sua felicidade e se preocupa quando as coisas não estão dando certo, que sugere caminhos para melhorar, que coloca-se a postos para ouvir suas dúvidas e que dá uma sacudida em você, caso você esteja delirando. Não seja tão severa consigo mesmo. Relaxe um pouco. Vou te trazer um cálice divino. Sentir-se amado é ver que ela lembra de coisas que você contou dois anos atrás. É vê-la tentar reconciliar você com seu pai. É ver como ela fica triste quando você está triste. E como sorri com delicadeza quando diz que você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Lembra que quando eu passei por isso, você disse que eu estava dramatizando? Então, chegou sua vez de simplificar as coisas. Vem aqui. Tire esse sapato. Sente-se amado, aqueles que perdoam um ao outro e que não transformam a mágoa em munição na hora da discussão. Sente-se amado, aquele que se sente aceito, que se sente bem-vindo, que se sente inteiro. Sente-se amado, aquele que tem sua solidão respeitada, Aquele que sabe que não existe assunto coibido, que tudo pode ser dito e compreendido. Sente-se amado e se sente seguro para ser exatamente como é. Sem inventar um personagem para a relação, pois personagem nenhum se sustenta há muito tempo. Sente-se amado, quem não ofega, mas suspira, quem não levanta a voz, mas fala, quem não concorda, mas escuta. Agora, sente-se e escute. Eu te amo, não desculpe. Marca-me a dedo. Marca-me a dedo.